E o plano de vingança da esquerda, do PT e do Lali continua firme e forte. E agora nós tivemos a seguinte notícia. CNJ afasta a juíza Gabriela Hart e desembargadores do TFFF4 e cita infrações graves. Então, essa juíza é uma juíza que interrogou o Lalau e o Lalau ficou muito puto com ela. E os desembargadores também, todos da Lava Jato. Todos da Lava Jato estão sendo perseguidos. Eu vou trazer aqui para você o interrogatório, para você lembrar o que aconteceu, quem é a juíza e a situação que foi bem constrangedora que aconteceu entre os dois. Vamos relembrar isso aqui. Imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio, Atibaia. Não, não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação de o senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é de o senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. É Bun Lai, Odebrecht e Ores. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder. Não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Eu não sei quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, essa parte foi a parte que viralizou. Todo mundo compartilhou isso. Olha a cara dele para ela. Olha isso. Se continuar nesse tom, nós vamos ter problemas. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo. Então, vamos começar com as perguntas. Tome, tomou mais uma. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? O senhor soube... Olha a cara de ódio que ele está para ela. Vocês acham mesmo que ele ia esquecer dela? Que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Eu, sinceramente... O senhor Boulay e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com a dona Marisa. É, agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Ah, ficou fácil para ti porque ela não pode ser interrogada. É muito cínico. Eu estou cansado, eu não sei até onde isso vai acontecer, porque é um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira... E tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito... Vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, eu, se fosse presidente do PT, pediria para que todo o ciliado do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrir esse processo contra o Ministério Público, para ele provar o PowerPoint. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, vamos mudar o tom. Ele, se não me engano, ele já estava preso nessa época e ele praticamente mandou um recado, né, para o presidente do PT, para o que ele tinha que fazer. O senhor está intimidando, o senhor está instigando, o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Tomou mais uma, tu acha que ele vai esquecer? Próxima pergunta. Eu não estou intimidando, eu estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso aconteceu, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso aconteceu, o senhor será responsável. Excelência, isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido. Aí, olha o cara que virou ministro. É incrível, velho, esse país é incrível. Ele está permitindo a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Ele falou, inclusive... Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público... Mas tumultuar a justiça, sim. Então, vamos acabar com esse frame aqui, ó. Olha esse frame. Olha esse olhar. Vocês acham mesmo que ela ia passar a batida, né? Cara, é isso, mano. Os bandis voltaram o poder e agora eles vão atrás de quem lá atrás os condenaram e expuseram toda a lama que é a política brasileira. E aí, a assessora, a assessora do governo, né? A assessora do governo aqui, ela veio trazer aqui o que está acontecendo, a história. Vamos ver aqui o que a jornalista de brinquedo, né? A assessora de imprensa oficial do governo falou. Essa aqui, minha gente, é a pauta do Conselho Nacional de Justiça. A pauta do Conselho Nacional de Justiça foi liberada ontem por volta das 11 horas da noite. Olha a felicidade dela. Olha a felicidade dela. Olha o sorrisinho da noite. O CNJ é o foro que faz ali a análise da atuação de magistrados de diversos graus, inclusive juízes federais. E, bom, a confusão na 13ª Vara Federal de Curitiba é muito grande e precede a Lava Jato. Começa com as queixas de um caso que você viu aqui em muitos detalhes e com várias revelações em primeira mão de um colaborador, de Sérgio Moro, que foi orientado pelo próprio Moro a gravar conversas que fazia com autoridades de foro privilegiado em seu escritório. O que foi? É mentira isso? Está coçando o nariz. Por quê? Sempre assim. O corpo fala. Escritório. Esse personagem, Tony Garcia, fez uma queixa à juíza da 13ª Vara a respeito do próprio acordo de colaboração que ele não podia acessar. Rodou o mundo, parou no Supremo Tribunal Federal e no CNJ. Várias outras queixas já tinham sido levadas com relação à Lava Jato lá, o que fez o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, uma inspeção na 13ª Vara. O que significa isso? Que o trabalho de Sérgio Moro, de Gabriela Hardt e de todos os juízes que o sucederam na 13ª Vara, a vara mais famosa de Curitiba, foi alvo de um pente fino. E esse pente fino acabou. Está de papel passado aqui. Está liberado para votação. Tem sessão hoje. O item da correção na 13ª Vara de Curitiba é o item 12 da pauta. E também tem a reclamação disciplinar, você vai ver, contra Sérgio Moro e Gabriela Hardt, feita por uma série de advogados que questionam a conduta deles em fração disciplinar na Lava Jato. Está vendo? É, tudo tem a ver com a Lava Jato, né? Condenaram um monte de gente aí com provas, né? Com delação premiada, com confissão, com tudo. E agora, os perseguidos, os bandidos, são eles. Os dois itens estão prontos para serem julgados. E aí tem dois jogos de força que você vai ver. Primeiro, a bomba é tão grande que o ministro Luiz Felipe Salomão não liberou aos pares do CNJ a inspeção, o relatório da inspeção dele. Mas ele já avisou que há, sim, crime cometido. Ou indício fortíssimo de crime cometido. Como você tem aqui já a inspeção e a reclamação disciplinar, ele vai apresentar um juízo de valor a respeito dos achados. Então é bomba que vem por aí. E segundo, se houver algum goleiro, vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Luiz Roberto Barroso foi um defensor enfático de Sérgio Moro, da Lava Jato. Isso foi no começo, né, querida? Depois o jogo mudou. Ô, cinismo, viu? ...de seu legado e tem atuado para poupar, por exemplo, Gabriela Rá do vexame de ser sancionada pelo CNJ. Ou seja, está na pauta, mas simplesmente o ministro pode pular os processos como fez anteriormente. De todo modo, esse jogo de força vai se dar, talvez ganhar algum tempo, mas até o caso chegar no TSE, o caso Moro, essa bomba vai ter explodido no meio da rua, no meio da Praça dos Três Poderes. Camila, bom... É, isso aí. Tudo isso acontecendo no Brasil. Tivemos o Dallagnol caçado. Vamos ter agora provavelmente o Moro. Ele não foi lá, né, em Curitiba não foi. Viram que não tinha nada, mas o TSE, você sabe quem é o presidente do TSE, muito provavelmente deve caçar o... Então, quer dizer, há uma perseguição clara, mas todo mundo acha normal. Todo mundo acha mal. Está tudo bem. O Brasil é esse sapeca iaia na casa de noca. E o recado aqui é o seguinte. Você, você juiz, você juiz, não ouse vir atrás de nós, porque olha o que nós vamos fazer com você. Você pode até nos derrubar momentaneamente, mas nós voltaremos ao poder e iremos atrás de você. Esse é o recado. E se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. É o país da vergonha. Fui! CONNECTADO CONNECTADO